Olá meninas, tudo bem? A receita de agora, gente, eu tô vindo pra passar uma receita de como faz óleo de abacate, tá? É um abacate pequeno, tá? Tá aqui, ó, gente. Um abacate pequeno, tá? Que eu vou... Aqui, pronto. Um abacate pequeno que eu vou amassá-lo, tá? Amassar bem. Vou tá amassando todo esse abacate. Gente, quanto mais maduro o abacate tiver, melhor fica a receita. Tá, galera? Um abacate, assim, pequeno, que é o que eu costumo fazer, porque não dá pra... Não precisa fazer com um abacate muito grande. Por quê? Porque esse óleo, ele fica no máximo uma semana só, tá? Porque depois ele estraga. Depois de uma semana, ele acaba estragando, tá? Então, façam com um pequenininho mesmo, né? O menor abacate aí que vocês conseguirem. Porque aí fica um... Evita de estar fazendo muito óleo e depois estragando, né? Então, aí. Vai amassar bastante esse abacate bem amassadinho. E também, e depois, gente, é... Aproximadamente 100 ml de óleo. De óleo não, de azeite de oliva extra virgem, tá? Tem que ser extra virgem, vocês sabem, né? Amassa bem. Deixar o mínimo de carocinho possível. Há quem passe no... No líquido. Tá? No liquidificador ou no... Naqueles... Aqueles aparelhinhos mesmo. É mixer, mixer, sei lá como é que chama. Né? Há quem... Acho que é isso que chama, gente. Eu não sei. Desculpa. Se eu estiver falando o nome errado, vocês me perdoem. Mas... Eu não vejo necessidade, não. Eu acho que só amassar ele bem amassadinho já tá de bom tamanho. Tá? Não, bem amassado mesmo. Agora, gente, o que vocês vão fazer? Agora a gente vai colocar esse abacate na panela. Tá? 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 Ligar o fogo. E colocar o azeite de oliva extra virgem aos coros, tá? Deixa bem. Traz a câmera pra cá, gente. Ó. Colocar mais um pouquinho de azeite. Dá aproximadamente 100, 150 ml. Tá, galera? Aproximadamente isso. 100, 150 ml. Naquele copo que vocês me viram colocando, tinha quase 100 ml. Aqui, eu coloquei mais 50 ml. Tá? Vou baixar um fogo. Vou um pouquinho. Eu vou fazer com o fogo um pouco mais baixo, porque esse meu fogão tem a chama um pouco mais alta, tá? A chama do meu fogão é um pouco mais potente. Um pouquinho mais de azeite. Só mais um pouquinho. Aproximadamente, é 150 ml. Vocês têm que estar colocando. É muito rápido, gente, pra fazer isso. Ó. Deixa eu ferver um pouquinho. Vou apurar um pouquinho, né? Vamos deixar apurar só um pouquinho. Né? O abacate entrar em contato com o azeite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está quase quente. Quando você percebe que o fundo da panela já está meio que você passa a colher, o fundo da panela já fica meio sequinho, aqui já está quase na hora de retirar. É muito rápido, gente, ó, já é a hora de, ó lá, gente, ó, você passa, ó, o fundo já fica sequinho, já é a hora de desligar pra retirar, tá? Agora sim, gente, qual vai ser o processo? A gente vai coar isso numa peneira, numa peneira, tá? Com o auxílio de um pano. Tá meio bagunçadinha aqui que eu tava fazendo outra receita, galera. Então, vocês não reparem muito não. Eu vou descer a câmera, tá? Aqui, ó, o meu pote, a minha peneira e o meu paninho, tá? Eu gosto de utilizar, gente, a fraldinha, que eu tenho muita aqui, né? Porque, vocês sabem, eu tenho a da B, então eu tenho muita fraldinha. Uma peneira maior, tá, gente? Pra vocês não demorarem tanto pra coar isso aqui. Eu, por enquanto, eu não tenho uma peneira maior, eu vou estar até comprando outra. Aí, ó, vocês vão pegar essa mistura, colocar no pano, ó. O ideal, gente, é que vocês esperem esfriar, lógico, né? Espera, esperem esfriar. Como eu preciso finalizar essa gravação hoje, porque eu não vou esperar esfriar, então eu vou estar tentando tirar um pouquinho do óleo pra vocês, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu colocar mais um pouquinho. Já tá descendo o óleo lá pro lado, viu? Já já eu mostro pra vocês. O que que eu vou fazer? Olha lá, o óleo já tá descendo lá embaixo, galera. O que que eu vou fazer agora? Espremer, gente, ó. E aí, gente, continuar, ó, pra retirar o óleo, a gente vai fazer assim, vai torcer, ó. Ó, gente. Sai tudo, ó. Oi, filho. Ó, eu vou continuar com a peneirinha aqui, porque tá saindo uns gominhos de abacate, ó. Tá vendo? Assim mesmo, galera. Tá? Então eu vou continuar com a... Com a peneirinha aqui de baixo. Tá? Pra não ficar pedaço no nosso óleo, né? É normal, tá? Por causa do... Como é que fala? Dos buraquinhos do pano. Aí, às vezes, escapa, ó. Um pouquinho. Ó lá. Ó, gente, fica saindo, tá vendo? É assim mesmo, por causa dos buraquinhos do pano. Mas o óleo tá caindo lá embaixo e eu vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu limpar a mão aqui pra não sujar a câmera. Ó. Ó lá, o óleo tá lá no pote, ó. Tá? Então vamos continuar aqui. Acho que aqui já tá bom. Vou tirar esse excesso aqui. Ó, gente. Né? Tirar esse excesso que tá aqui no pano. No pano. Vou colocar mais um pouquinho de abacate. Restinho, já tá acabando. Ó, gente. O tempinho que a panela ficou ali parada, ó. Já até separou um pouquinho, ó. 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 Tá vendo? Só da panela ficar ali parada com esse resto, enquanto eu tava torcendo esse do pano, ali já deu pra dar uma separadinha no óleo do bagaço. Agora eu vou colocar esse restinho aqui do bagaço. Gabi do céu. Gabi tá ficando legal. Pronto. Agora o mesmo processo. Agora já deu uma esfriadinha, tá melhor de mexer, gente, no pano. Devagar. Espreme com muita força, não. Pra evitar que fique saindo o bagaço desse... Vamos chamar assim, né? O bagaço do abacate pelos buraquinhos do pano. Eu acho que dá pra fazer duas voltas também, né, gente, no pano. Agora que me ocorreu essa ideia. Mas agora já foi. Mas, ó, tô tirando. É bem pouquinho que sai, gente. Se der, se quê? 50 ml aqui é muito. Eu acho, né? Não sei. Não entendo muito de ml. Tá escuro, né, gente? Aqui a cozinha, a minha cozinha não é... Vai, filha, vem. Minha cozinha não é lá muito iluminada. Pronto, gente. Acho que tá bom, né? Vou dar uma limpadinha aqui na mão. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse foi o óleo que a gente extraiu do abacate. Ó, deu até bastante, né? Deu mais... Deu o quê? Uns 100 ml. Deu até bastante, gente. Ó. Né? Né? Bom, meninas, então é isso. Deixa eu pegar a gavita, ela tá chorando. Então, é isso. Esse foi o óleo de abacate, né? Que a gente fez hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.